Eu sempre procurei motivos pra te fazer sorrir Me encorajando para enfrentar o que estava por vir E a cada longos dias eu sentia você fugir de mim Te ver feliz era o que eu mais queria Mas você nunca quis me ouvir Então vou buscar em outra alguém O sentimento que deixou aqui em nós morrer Tão pronto se importou e não vá Lembrar de me ligar Toda a saudade te tocar Você foi perceber O que eu fiz por você E tudo que pudemos ser Eu sempre quis te oferecer O mundo todo pra viver E jamais te esquecer E pensar que a tua vida tem de prosseguir sozinha E quem sabe Há de um outro Alguém que Olhe em seus olhos E não vai te deixar Buscar em outro alguém O sentimento que deixou Aqui em nós morrer Tão pouco se importou e não vá Lembrar de me ligar Contra a saudade te tocar Contra a saudade te tocar Você vai perceber O que eu fiz por você E tudo que pudemos ser Eu sempre quis te oferecer O mundo todo pra viver E jamais te esquecer E se um dia eu te contar Que eu ainda insisto em te encontrar Por tantas vezes eu me vi Sozinha sem você E não há mania de voltar Nossas vidas vão se desviar Só não vai chorar por hoje E ver o que eu já vivi Sozinha sem ninguém Vagando sem aquilo que era seu Então vá Buscar em outro alguém Sentimento que deixou Aqui em nós morrer Se importou e não vá Lembrar de me ligar Quando a saudade te tocar Você vai perceber O que eu fiz por você E tudo que puder você Eu sempre quis te oferecer O mundo todo pra viver E jamais te esquecer E jamais te esquecer Yeah